Olá, pessoas, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê like no vídeo que ajuda bastante a chegar a mais gente e compartilhe o conteúdo se você gosta. Se você não gosta também, tem problema. Gente, vamos falar de Joe Burrow, porque é um dos assuntos mais quentes dessa semana. E aí fica a pergunta, será que não existe um exagero em relação a essa empolgação com o Joe Burrow? Porque era um cara que não era tão falado há cinco meses, talvez até há um ano, quando sofreu uma lesão muito grave, aí na reta final da temporada do ano passado. Eu fiquei pensando, a gente até conversou sobre isso no SPN League, e eu dei um dos motivos pelos quais, para mim, não, não é exagero. Não é exagero. Então, vamos imaginar que para responder essa pergunta que está no título, se é um exagero, empolgação com o Joe Burrow, a gente tem que marcar algumas casinhas, aqueles quadradinhos, sabe? Fazer check. Primeiro deles, grandes quarterbacks colocam franquias no mapa. O Joe Burrow colocou o Cincinnati Bengals no mapa de novo, não é, Tom? Concordou? O Joe Burrow colocou o Cincinnati Bengals no mapa de novo. E, se a gente pegar a história recente da NFL, foi isso que os grandes quarterbacks fizeram. O que era o New Orleans Saints antes do Drew Brees chegar? Era um time que os próprios torcedores apelidavam de Ents. Não Ents de formiga, Ents. De, tipo, não vai rolar uma negativa. Porque o time era uma negativa. O time teve, até o Archie Manning nos anos 70, pai do Peyton Indoelay, não foi para frente. Era um time que não era respeitado. Era um time que constantemente era um saco de pancadas na NFC West. Porque o time fazia parte, acredite, da divisão oeste da NFC. E aí depois vai para frente a NFC South em 2002, mas com o Drew Brees chegando, existe uma ascensão dos Saints. Tudo aquilo que aconteceu, Katrina e etc. E é uma história muito legal. O Drew Brees colocou o New Orleans Saints no mapa. Antes do Tom Brady, até 2000, o New England Patriots é exatamente o que o Cincinnati Bengals é antes do Joe Burrow chegar. Exatamente. É um time de um mercado consumidor que foi mais vencedor em outros esportes. O Cincinnati Reds é mais vencedor do que o Cincinnati Bengals. O Boston Red Sox é mais vencedor que o New England Patriots. Embora estivesse na fila na época, mas tem os Celtics também. E foi a dois Super Bowls e não venceu. Era exatamente isso. Era exatamente isso. Quando a gente conversava sobre as grandes franquias da NFL, naquela época... Quando se conversava... Eu era criança, né? Quando se conversava naquela época sobre as grandes franquias da NFL, falava-se em San Francisco, em Green Bay, em Dallas. Mas não se falava em New England. Hoje não tem como não falar. O Tom Brady colocou o New England Patriots no mapa. Outra situação parecida. Indianapolis Colts. Antes do Peyton Manning chegar até 97, o Indianapolis Colts não era uma franquia respeitada. O time mudou de cidade. Baltimore era uma cidade apaixonada pelo time americano. Mudou no meio da madrugada de Baltimore para Indianapolis. O John Elway chegou a ser draftado em 83 ainda em Baltimore, o time. E ele recusou ir para o Baltimore Colts. Com o Peyton Manning de 98 a 2011, o time foi um dos mais falados da liga. Um dos que mais repercutiram na liga. Um dos que mais estavam no noticiário na liga. Grandes quarterbacks colocam a franquia no mapa. A gente está falando de Cincinnati Bengals há algum tempo. Muito por conta do Joe Burrow. Check. Um outro ponto. O grande quarterback geralmente é o melhor ou o segundo melhor jogador do seu time. É raro a gente olhar para um cara e falar Hum, tem cinco caras melhores do que ele no elenco. Então ele não é um grande quarterback. Vou dar um exemplo. Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo não é um quarterback ruim, mas não é um grande quarterback. Debo Samuel, Nick Bosa, Fred Warner, George Kittle. Eu poderia ficar até amanhã citando nomes de São Francisco que são melhores e maiores para a NFL da atualidade que o Jimmy Garoppolo. Agora, em Cincinnati, sinceramente, no máximo, acho que você pode falar no Jamar Chase. E olhe lá. Porque o que o Joe Burrow está fazendo é realmente impressionante. Então ele já é o nome de Marquise, o nome no pôster, no Cincinnati Bengals. Teve até um episódio que acho que antes da semifinal de conferência, algum perfil dos Estados Unidos postou foto de todos os times com quarterbacks, menos São Francisco. Então, isso é muito importante. Geralmente o grande quarterback é o melhor jogador do seu time. Check. Terceiro ponto. Grandes quarterbacks elevam e melhoram os arredores. Fazer um paralelo aqui. Eu gosto muito de fazer paralelo de quarterback com piloto de Fórmula 1. São dois esportes que eu amo, vocês sabem. E faz sentido porque é como se o resto do elenco fosse o carro e o quarterback fosse o piloto. Um carro bom com um piloto mais ou menos, existe uma frustração. Valtteri Bottas. Um carro ruim com um piloto show, ele costuma tirar... Rúne, mas um carro médio. O cara costuma tirar leite de pedra e fazer maravilhas. Guardadas as proporções, o Alonso, na idade que ele estava, fez um trabalho muito bom com o Pim nessa última temporada. Então, eu acho que é essa a pegada. O cara consegue elevar o elenco. O cara consegue tirar mais do que um quarterback mediano ou um quarterback abaixo da média consegue. O Joe Burrow é o quarterback com mais sexo sofridos na história de um Super Bowl, chegando ao Super Bowl. Ninguém foi sacado tanto quanto o Joe Burrow chegando na grande final da NFL. Isso é um tremendo feito. E o que aconteceu nas últimas duas partidas de Cincinnati, fora de casa, nove sexos, vencemando o Tennessee Titans. Depois, no segundo tempo, ele escalando o pocket, ele correndo bem no segundo tempo, colocando a bola embaixo do braço. Falando assim, vambora contra a Kansas City e virando o jogo contra os Chiefs no Arrowhead, fora de casa, contra o Mahomes. Ele elevou o time. Então, esse é mais um ponto que a gente pode marcar. Check. É um grande nome. Dito isso, pra mim o Joe Burrow é um dos melhores quarterbacks da NFL já, um quarterback top 10, deve ser um dos grandes no futuro. Aí vem um último ponto. Curte. Mas isso já aconteceu antes e os caras sumiram, certo? Certo. Temos alguns exemplos disso. Mas é diferente, porque quando aconteceu por conta de algo muito relevante, que se tornou algo muito relevante, geralmente tinha algum gimmick. Tipo aqueles gadgets do 007 que ajudavam o quarterback. Vou dar um exemplo. 2012. Em 2012 a gente viu a ascensão do Robert Griffin III e do Colin Kaepernick. Isso aconteceu muito por conta da read option. Vez que a read option foi a melhor marcada pelas defesas, começaram a ter mais disciplina de gap, jogadores defensivos começaram a prestar mais atenção nisso, esses quarterbacks perderam valor e perderam produção. Outro exemplo. Vou dar aqui. Deixa eu pensar. Um exemplo bom. Diz que o Tim Timbal não é válido porque ele não era um grande quarterback, mas foi carregado pela defesa dos Broncos do que qualquer outra coisa em 2011. Mas o Nick Foles talvez seja um outro bom exemplo. A run pass option surgiu como gimmick ofensivo para a NFL em 2017 e foi muito explorada pelo Philadelphia Eagles naquela temporada, especialmente nos playoffs com o Nick Foles. Passado aquele momento e as defesas se preparando melhor para a run pass option, a gente viu um declínio de produção do Nick Foles. Não foi o mesmo quarterback. Então, não é algo que surgiu do nada. Como eu falei do Josh Allen, lembra quando eu fiz o vídeo de 40 milhões de dólares do Josh Allen? Falei, gente, ele merece esse contrato porque o cara evoluiu. O cara melhorou a mecânica, o cara está passando melhor, o cara está sendo mais consistente. Não é uma andorinha que fez um verão maravilhoso de 2020 e ganhou esse contrato e agora vai cair de produção. Era uma situação diferente. O Joe Burrow eu vejo da mesma forma. Claro, não dá para prever o futuro. O Damarinho chegou no Super Bowl em 84 e não chegou nunca mais depois. Pode ser que isso aconteça com o Joe Burrow? Pode ser que sim? Pode ser que não? Pode ser que ele machuque de novo? Eu espero que não. Tomara Deus que não. Mas hoje eu acho que o Joe Burrow já tem que ser considerado uma das grandes estrelas da NFL. Porque é um bom quarterback, antecipa bem os passes. Isso é um outro ponto que vocês têm que ver. Quando o cara antecipa bem os passes, ele está um, dois segundos antes de onde o recebedor vai dar e solta a bola bem com consistência para mais de 10, 15 jardas, esse cara é bom. E o Joe Burrow faz isso com consistência. Eleva o time. É frio em situações sob pressão. É um cara muito bom. E merece o hype que está tendo. Tá bom? Gente, fizemos o seu tráculo de anos. Um beijo carinhoso para vocês. A gente volta com mais vídeos nesta semana. Não deixe de se inscrever no canal, like no vídeo. E para mais conteúdo, curte plus. Aqui no meu primeiro comentário fixado tem os vídeos dos membros. Beijo. Tchau. Tchau.